Sem você Solidão E deixa a gente entregue as baratas Não sei lá, sai de mim Se eu continuar bebendo desse jeito E a galera que bebe assim ó Bebo, 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 bebo doido por você Desesperado, feito bicho desgarrado O que vou fazer? Pra te esquecer Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas Vou me embriagar Hoje eu entre com a alma Baixo no hospital Se você não voltar Sabe por quê? Eu não aguento solidão Não, 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 não Eu não aguento solidão Não, 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 não Eu não aguento solidão Sem você Não dá mais pra viver Eu sei que vou morrer nessa cachaça Pra esquecer Pra esquecer Que ainda dói aqui dentro do peito Dói demais Solidão Que deixa a gente entregue as baratas Eu sei lá Eu sei lá Sai de mim Se eu continuar bebendo desse jeito Bebo, 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 bebo doido por você Desesperado Desesperado Eu não aguento solidão Eu não aguento solidão Não, não, não Não, não Eu não aguento solidão Não, não, não O quê? Luz Luz Eu não sei se que roube O aborto